Música O Superior Tribunal de Justiça afastou a obrigação imposta a TV Bandeirantes de exibir o conteúdo gravado durante reportagem feita em Prefeitura do Interior Paulista. O programa Cuxa o que Custar, mais conhecido como CQC, foi exibido entre 2008 e 2015 pela TV Bandeirantes. Com pitadas de sátiras e humor, eram abordados temas políticos, artísticos, esportivos e comunitários. Um dos quadros mostrava um determinado problema de uma cidade e o repórter cobrava solução da Prefeitura. Durante uma dessas reportagens, o jornalista Danilo Gentili e o cinegrafista do CQC gravaram um protesto em frente à Prefeitura de Analandia, interior de São Paulo. Os manifestantes entraram no prédio, causaram tumulto e insultaram o prefeito e funcionários até serem contidos pela polícia. Após a confusão, a equipe do programa registrou ocorrência na polícia, relatando ter sofrido agressões por parte de funcionários públicos durante a reportagem. O município ajuizou a ação pedindo que a TV Bandeirantes fosse obrigada a apresentar a íntegra de todo o material gravado no local e que também não veiculasse a reportagem sem o conhecimento da Prefeitura. O juiz de primeiro grau determinou que a emissora exibisse toda a gravação sem edições. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a entrega do material bruto. Ao recorrer ao STJ, a emissora alegou que a determinação violaria o Código Brasileiro de Telecomunicações. A relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que as emissoras não são obrigadas a guardar todas as imagens, mas apenas a armazenar, por um determinado prazo, o conteúdo que foi veiculado e, por isso, reformou a decisão do TJ de São Paulo.